Voltando aqui, esse aqui também é um dos filmes aí defendidos, Bailado de Crianças no Colégio no Andaraí. Este é um dos quatro filmes aí que são defendidos como obras brasileiras, realizações feitas no Brasil, assim como Chegada do Trem Petrópolis, uma artista no trapézio do Politeama, e Ponce Terminal da Linha de Bondes, do Botafogo vendo seus passageiros subir e descer, como nós já falamos. Este filme ficou conhecido sob o título Bailado de Crianças no Colégio do Andaraí, tá? É listado em diversas páginas da internet aí, se você for fazer pesquisas, tá? Isso também tá na Cinemateca Nacional, no site oficial, tá? Tá uma ficha lá, descritiva sobre isso, sobre isso, sobre esse filmete. Todos eles, na verdade, tá? Incluindo o Ancorador de Pescadores e também o filme do Afonso Segreto, Vistas da Baía de Guanabara, que algumas pessoas confundem, né, com o filmete do Cunha Sales e misturam as coisas, enfim. Então, é listado ali em diversas páginas da internet aqui no Brasil, e lá fora também, no exterior também, tem sites que tem a ficha desse aqui, sendo efetivado no Brasil, e outras partes do mundo, todos dizendo ali como o filme brasileiro. A verdade é que não se provou a sua origem. Tá passando um helicóptero aqui agora, tá? Ele tá procurando alguém. Não sou eu. Então, até hoje não se provou a origem, né, desse filmete ou dos outros. Isso em 2024, tá? Não foi provado ainda, da onde que vê essas coisas aqui. Nada foi provado. Tem um fotograma, relato, menção, ou trecho do filme foi encontrado, tá? E nada mais pode ser aferido, afirmado, além dos anúncios da Gazeta de Petrópolis que falam sobre esses eventos em 1897, tá? Ali no mês 5, no mês de maio. Então, veja bem. Como pode ser um filme brasileiro se ninguém pôde provar? Tá aí a primeira questão. E, de fato, não há mais nada. Sobre este e os outros filmes. Então, como são gravações brasileiras? Se não conseguiu se provar e não existe nada disso aqui, como são produção brasileiras? Nós temos que, se for seguir por esse aspecto, seguir, acreditar, né, na verdade, acreditar cegamente nos periódicos da Gazeta de Petrópolis. porque aqueles que já levantaram um estudo sobre isso aqui tiveram essa inclinação também para o exterior. Nós estamos falando aqui do nosso estudo, do que a gente encontrou, de onde nos direcionou, que é o nosso foco. Então, como tudo isso pode ser brasileiro se a gente não consegue aferir e provar? Não tem como provar se é brasileiro, não tem como provar se é estrangeiro. Nós podemos colocar a inclinação. Ó, isso aqui está inclinado tudo a ser estrangeiro. Tá. Até porque, dentro dessa lista, de acordo com o Paulo Roberto Ferreira e o Capelaro, apenas três filmes do Victor de Maio são brasileiros. Chegada do trem em Petrópolis, Bailado de Criança no Colégio do Araí e Ponto Terminal da Linha de Bonde do Botafogo vendo os passageiros subir e descer. Uma artista no trapézio do Polítema descarta. Tá. Isso está no livro deles. Tá bom. Então, o que que acontece aqui? O que que acontece aqui? Nós vamos assumir que todos os filmes são estrangeiros? Porque o estudo do Capelaro e o Paulo Roberto Ferreira eles não trazem um olhar para os outros filmetes. Só abordam esses quatro. O estudo que foi feito, o que que foi analisado, o que que foi feito, como foi comparado e tudo mais sobre cada um desses filmetes não foi proposto isso. apenas desses quatro com títulos de localidades brasileiras. Só. O que é um problema. Quando a gente vai fazer um estudo sobre uma temática específica a gente tem que abordar toda aquela temática. E eu acredito nisso. Enfim, como foi provado que isso aí é brasileiro? Então, como eu disse, isso chega a ser um insulto como eu deixo escrito aqui. um insulto, um insulto aí muito grande na própria lógica básica de raciocínio. Se não existe material e nada que possa ser comparado, como que isso aqui foi provado ser um filme brasileiro ou uma criação brasileira? Então, aqui, qual que é a nossa lógica? Nós não vamos comparar os anúncios do Jornal da Tarde, Gazeta de Notícias, Almanac Larment, A Tribuna, o Jornal do Comércio, Gazeta de Petrópolis e outros meios de comunicação da época e constatar esses anúncios aí sobre bailados e festejos para utilizar isso como comprovante para afirmar que este filme foi de fato gravado em solo brasileiro. E aqui eu pontuo ainda. De fato, quando você analisa, por exemplo, a própria Gazeta de Petrópolis de janeiro e dezembro de 1897, você tem lá, você tem lá, escrito lá muito claro, bailados, festejos, né? Você encontra isso ali, diversos anúncios disso aí, tá? Bailados e festejos. Não por haver isso que de fato houve, aconteciam diariamente, ali semanalmente, não é porque esses fatos ocorriam que de fato gravou um filme ali, não. Peraí, a gente tá falando de um bailado, de um festejo, uma comemoração e tudo mais. Acabou. Então, não posso usar esse pretexto, esse artifício, ah, mas tem menções ali de bailados, pode ser que tenha filmado aí. Se você for pesquisar periódicos anteriores a isso, você vai encontrar também, depois vai encontrar também. Então, eu não posso usar esse artifício pra provar que o filme existiu, que o filme foi gravado. Não, nós temos sim a possibilidade de ter sido gravado. Porém, você não tem o fato que comprove isso. são duas coisas diferentes. Então, não vamos utilizar essa mesma síntese ilusória, como eu deixo escrito aqui. Iremos analisar os títulos, né, iremos analisar aqui e entender o que os títulos nos dizem e para onde esses títulos nos levam, nos direcionam. Logo, todas essas respostas, todos esses resultados é que serão analisados, serão confrontados. Então, aqui, por isso iremos analisar o primeiro título possível para esse filme, Sendo Estrangeiro. O nome seria Baldo Infantes, de 1896, produzido pelos irmãos de Mier. Neste filme, esse filme aqui, temos diversas crianças dançando em pares harmônicos, em dois, dançando para lá e para cá. Todas são crianças, né, por volta ali dos oito, né, anos de idade, mais ou menos. E logo nos remetemos ali ao título do Victor de Maio, né, O Bailado de Crianças no Colégio do Andaraí. Então, esse filme dos irmãos de Mier, tem cerca aí de um minuto de duração, de 1896, como eu já falei, e a data permitiria ter chegado aqui no Brasil em mãos do Victor de Maio. Um fato que deve ser analisado é que na lista da Gazeta de Petrópolis, a gente tem um elemento óbvio. Existem três títulos, obviamente, ali, obviamente, direcionados para o exterior. O primeiro, que seria Boulevard das Itálias em Paris. Segundo, Desfilar das Tropas Francesas. E o terceiro, Praça da Concorda, em Paris. E tem mais um, uma decapitação praticada pelos inquisidores na Espanha. Então, nós temos quatro filmes de localidades estrangeiras. Foram aferidos em outros livros? Não foram. Foi mencionado isso? Não foi mencionado isso. Então, é importante trazer esse detalhamento para a gente poder ter um olhar, uma profundidade maior. Entendeu? Então, continuando. O fato de existirem esses títulos estrangeiros dentro de uma lista supostamente nacional, que seria a ideia do Victor de Maio, falhou por completo. E falhou mesmo. porque ele não traduziu todos os títulos para o português ou fez ali um título de olho nu, de acordo com o que ele achou que ele estava vendo, como eu já expliquei nos outros vídeos. Então, acabou por falar para o completo. Pois, quais seriam as chances dele ter se direcionado para fazer essas gravações? O requisito financeiro seria elevadíssimo para o Victor de Maio fazer isso. Isso, então, obviamente, por si só já impossibilitaria. Então, em nossas pesquisas, a probabilidade é nula, pois Victor de Maio surgiu repentinamente aqui no Brasil por volta de 1894 e 1895. Se de fato o seu registro fosse esse no cartório da região, como N de Maio, como está descrito aqui, aqui, 22 de 12 de 1894. Essa informação aqui do registro no cartório, se for de fato do Victor de Maio, como propõe o capelário Paulo Roberto Ferreira, que isso aqui é do livro deles, essa informação é da fonte do livro deles. Nós temos aqui essa informação está lá no livro deles, na página 58, se você quiser conferir, no último parágrafo. Então, por esses motivos e os dados comparados e analisados, poderíamos dizer ser estas, ser estas é mais exibida, exibida por Victor de Maio em 1897. então, o Victor de Maio surge aqui de repente em 1894, com a firma que o capelário Paulo Roberto Ferreira. E aí, em 1897, ele já tem ali dispositivo de projeção, diversas películas, filmes, para se exibir. é interessante que o Victor de Maio de antemão, se de fato ele chegou aqui nessa data, até 1897, por onde ele andou, o que ele andou fazendo, que o nome dele só ficou conhecido a partir desse ponto. Então, tem essa pergunta também. vou continuar no próximo vídeo.